Bom rapaziada, bora ver quais operadores que tem agora a mira 2.5 na defesa. Pra começar aqui, o Muzi vai ter, e essa aqui, embora ela seja visualmente a mira 1.5, agora ela é 2.5, ela só fica com o visual da 1.5, tá ligado? Mas o zoom é de 2.5x. E o Muzi, ele só tem na Rony, ele não tem na Comando 9. Tava achando que essa arminha ia voltar pro meta do Muzi, mas não. E bora agora pros mais importantes, né, que eu diria que é o Jäger e o Bandit. No caso aí, o Jäger não tem, só tem azul.x e 100 mira. Eu acho que o Bandit também não vai ter se o Jäger não tem. É, Bandit também não tem, rapaziada. O Smoke não tem, o Mute também não tem. Castorzão da massa tem, 2.5. O Pulse não tem, Dockzão. Dockzão tem que ter, né? MP5 do Dock tem, a P90 tem também. Nossa, a P90 vai ser uma coisinha, viu? Deixa eu ver. Dockzão, o Hulk tem na P90? É o Hulk, esse é o Hulk. O Hulk tem na P90 e tem na MP5 também. Então, vai ter que controlar um pouco mais de recuo, porque como tem mais um, vai ter tecnicamente mais recuo. Visual. Capcom. Capcom não tem. Tatiana não tem, né? Se tivesse também, meu amigo. Já olhei, Frostzona. Frost tem a 2.5. A Valky acho que não tem, né? Não. O que eu percebi que eles estão fazendo é a gente que é muito picado já, e que é importante, tá ligado? Tem uma função importante, eles não estão dando 2.5. Tipo, Hulk, Bandit, Jäger. E acho que os caras pegavam só por mira também, o Orden, quer ver? Ó, vamos ver se ele tem. Não tem. Então, minha lógica acho que tá meio que certa. Mas aí você vai falar, o Amai. Se o Jäger não é pra ter, o Amai também não é pra ter. Mas o Amai não tem na AUG2 e tem na MP5. Acho que vai dar uma ser forte também, né? Vamos continuar aqui. Caveira não tem. Eco. O Eco não tem. Eco perdeu, véi. Nossa. É brincadeira. A mira acho que não vai ter, não tem. Lésion. O Lésion? Acho que também não. Tá certo. Não tem também. Ela. Ou imagina isso aqui, se a arma dá ela com uma 2.5 recuo que ia ter. Vigil também não tem. Maestrão não vai ter. Os caras não são loucos. Alibi. Não. É Alibi e o Maestro só na 12, só. A Clash. Claramente não, né, véi? Tá, Clash não tem. Aquilo ali não tem nem como botar. O Kaid. O Kaid ia ser interessante, mano. Eu ia gostar. Mas não tem. Só na 12? Só na 12. O Mozi já tem, a gente já viu. O Ardenza, a gente já viu, não tem. O Goio. O Goio tinha e ele tem ainda. Mas eu não sei, mano. Vai ser uma coisa de louco essa arma aí. Eu gosto de jogar com a arma da Mira, né? Que não tem nada. O Amai a gente já viu também. O Orix. Orix não tem. Melusi tem na MP5. Aruni. Na Rony não tem. Eu não sei o porquê que o Mozi tem e ela não tem. E na DMR ela tem. Nossa, isso aqui vai ficar muito forte, véi. DMR com Mira na defesa. 2.5 na defesa, cara. Thunderbird não tem. Thorne. Thorne tem, véi. Que isso, cara? A Zami. A Zami não vai ter. Não. Só na 12 também, a Zami. É isso. A Solis, não. Os caras não podem ter colocado, né? A P90, qualquer outra. A 12. Penhearzão. Não tem. Mano, não é possível que a MP7 é tão boa assim, véi. Pra não ter. Só tem no ataque só a MP7. Tubarão não tem na MPX. E aqui na DMR ele tem. Gigante. Muito bom. É isso aí, véi. Esses aí foram todos de defesa. Os do ataque todos tem, tá? Pelo que falaram lá. Não conferi ainda. Mas eu acho que eles não estariam mentindo. Então, todos os do ataque tem a 2.5. E é isso. Não esquece de curtir o vídeo e seguir pra mais. Tamo junto.